E a concessionária Rumo apresentou hoje na Prefeitura de Rio Preto um novo projeto para resolver os problemas da malha ferroviária em Rio Preto, Mirassol e também Cedral. Chamado de solução integrada, o plano substitui o que seria o contorno ferroviário para solucionar os conflitos entre as cidades e a ferrovia. Nós chegamos depois de ouvir, comparecer a todas as audiências, se visitar os municípios e as sociedades, os hospitais e os empreendedores atingidos, chegamos à conclusão de que esta é a melhor solução. O plano prevê a construção de mais de 30 obras em São José do Rio Preto, Mirassol e Cedral, que substituirão os cruzamentos em nível no perímetro urbano. O pacote de obras já foi aprovado no Tribunal de Contas da União e agora deve entrar na fase de validação técnica pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Está prevista a construção de passarelas e viadutos, além de outras obras para melhorar a segurança e reduzir os transtornos e os riscos de acidentes nas regiões impactadas pela ferrovia. Uma ferrovia que passa no centro da cidade com passagens em nível, ela tem que passar muito devagar, justamente, em termos geral, riscos de segurança, a sociedade, e é claro que quando você enverta com o muro a ferrovia inteira, você coloca viadutos, passarelas, passagens em freio, etc., emebina todas as passagens em nível, a operação ferroviária também fica mais do que ciente. Isso dá com que tem estilidade no meu programa. Ainda segundo o que foi apresentado em coletiva de imprensa, as obras serão executadas até o ano de 2028 e devem custar aproximadamente 500 milhões de reais, valor que já era previsto para ser gasto na execução do contorno ferroviário.